Fala aí galera, beleza? Ó, a minha dica de hoje é, se você tem o interesse, o sonho de morar nos Estados Unidos, esteja com a sua documentação, a imigração, tudo em ordem, beleza? E eu surpreendi com um grande amigo meu, o Léo, o Leonardo, o doutor Leonardo da Leon Group. Pois é galera, você que aí tem o sonho de morar, estudar nos Estados Unidos, o seu green card, o doutor Leonardo é especialista nisso, e eu indico. E aí você não vai ter transtorno nenhum, passou, chegou nos Estados Unidos, dá carteirada e entra por quê? A documentação é tudo galera, e o doutor Leonardo pode te ajudar nisso, valeu? Então esteja seguindo aí a Leon Group, que é uma empresa muito séria, e pode te ajudar a realizar seu sonho de morar documentado nos Estados Unidos. Valeu!